O Diário Oficial da União da última sexta-feira veio com a mudança A partir de agora, existe uma definição legal do que são atos de crueldade, de abuso e de maus tratos a animais Essa lei, que é a Lei 1236, foi publicada ontem no Diário Oficial da União pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária Ela é uma resolução muito importante porque ela traz as definições bem claras do que é crueldade, do que é abuso do que é maus tratos contra os animais vertebrados e também ainda dispõe sobre as condutas como os profissionais médicos veterinários e zootecnistas devem se conduzir ou devem ser inclusive punidos quando cometem maus tratos Então, na área da medicina veterinária não existia ainda nenhuma resolução que orientasse os procedimentos dos conselhos regionais em relação a isso, essas condutas E essa resolução, ela veio com essa prerrogativa de orientar, né, nos casos de crueldade, abusos e maus tratos aos animais como que os conselhos regionais e como os profissionais devem se conduzir Atos de violência contra animais já são proibidos desde 1998 garantidos pela Constituição Federal e pela Lei de Crimes Ambientais Só que a falta de conceituação dificultava combate à violência Segundo a resolução, maus tratos ocorrem por qualquer ato que provoque dor ou sofrimento desnecessários aos animais Crueldade é qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessários nos animais Já abuso é qualquer ato intencional que cause prejuízos de ordem física e ou psicológica incluindo atos caracterizados como abuso sexual Dentro desta lógica, podem ser consideradas crimes, práticas que muitos julgam ser inocentes como levar animais a festas e atos, mesmo que sejam para provocar diversão neles É que o animal fora do seu habitar, da sua zona de conforto, não se sente bem Você submeter um animal de forma desnecessária a situações que não é habitual dele Por exemplo, você submeter um animal a ele estar dentro de uma gaiola O habitat natural, por exemplo, de uma ave silvestre é estar na natureza procurando, no ar livre, procurando a alimentação dela Então você pega esse animal, coloca ele numa gaiola e vai criar ele numa residência, num apartamento Então você está cerceando o direito de liberdade desse animal se movimentar, o direito de ele estar num ambiente que é natural dele Então isso também é maus tratos A Tayane é voluntária na defesa dos animais há cinco anos A 3 mantém uma ONG que trabalha no resgate de cães, gatos e jumentos Os gatos, por sinal, estão dentro da casa dela Em quase 500 resgates que participou, Tayane presenciou muitas cenas lamentáveis Desde a acomodação, um animal que aparentemente estava desnutrido Então, ele não está, ele está sendo bem tratado Nós chegamos lá e tinha comida Então assim, eles, de alguma forma, antes de proceder com uma denúncia A gente sempre vai, né? Então vai até o local Sempre tenta fazer o primeiro procedimento que seria esse Por isso, ela considera que a resolução é muito bem-vinda Eu achei bastante satisfatória, só que sempre existe algo a ser melhorado, né? Então não há nada bom que não possa ser melhorado Alguns detalhes que podem ser acrescentados, inclusive no campo de observações que existe Mas eu creio que venha a completar muito esse trabalho